Curiado, o negócio é o seguinte, quem jogou mais futebol? O Zico ou o Platini? Esta é a proposta desse vídeo, comparar estes dois jogadores, dois cracaços de bola, o brasileiro Zico e o francês Michel Platini. Antes eu quero te convidar para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações, dê o seu like e venha para cá conversar sobre futebol comigo. Você já deve estar sabendo, você que me acompanha há algum tempo, que eu sou fã deste tipo de desafio. Equipes de épocas diferentes, jogadores em momentos diferentes, eu adoro comparar grandes times, competições, grandes jogadores, ainda que Zico e Platini sejam contemporâneos, também gostam de fazer comparações entre jogadores de épocas diferentes. Esse papo de que, ah, mas é de uma outra época, um jogou nos anos 70, outro nos anos 2000, não dá para comparar? Claro que dá. Isso é prazeroso, para quem gosta de futebol, para quem gosta de conversar e analisar o bom futebol, isso é muito legal e este é o meu caso. Aqui, especificamente, eu vou comparar esses dois grandes talentos, que inclusive são contemporâneos e que têm uma biografia que em alguns momentos ela anda bem paralelo ali, muito próximo, se cruzam em alguns momentos importantes dos dois, mas são duas trajetórias lindíssimas do futebol. Bem, vamos começar com o Zico. O Zico, a gente sabe, né, um jogador formado na base do Flamengo, o Galinho de Quintino, depois ele vai em 1983 para a Udinese, um clube muito pequenininho da Itália, fica lá duas temporadas até 85, retorna para o Flamengo, tem uma lesão gravíssima no joelho, depois tenta voltar, tenta retomar, joga três temporadas no futebol japonês e tem na sua biografia quatro títulos brasileiros, todos conquistados com o Flamengo, ele inclusive como protagonista em todos, como grande jogador da equipe, uma Libertadores, a de 1981, de novo, o Zico foi o grande jogador daquela Libertadores da América, o grande expoente do Flamengo, conduziu o time até o seu primeiro título continental, uma Copa Intercontinental, o Flamengo ganha de 3 a 0 do Liverpool e o Zico tem participação em todos os gols, ele é o grande nome daquele jogo, Flamengo 3, Liverpool 0, a decisão da Copa Intercontinental, que é equivalente ao que a gente chama hoje de Mundial FIFA. Na seleção brasileira, a geração do Zico não conquistou nada representativo, exceção feita a alguns torneios. O Zico faz parte daquele grande time, aquele time mágico do Tele Santana na Copa de 82, que é eliminado pela Itália, o Zico é um dos grandes nomes da Copa do Mundo. Em 86, ele já chega sem o seu condicionamento ideal, ele tinha sofrido a lesão em 85, um ano antes, ele vai aos trancos e barrancos, tanto é que no jogo contra a França, o Zico entra no decorrer da partida. E ali há um grande embate dele com o Michel Platini, talvez o embate mais importante da história do Zico e do Platini quando eles se enfrentam, seja justamente nas quartas de final da Copa do México em 1986. E tem uma curiosidade, porque os dois erraram penalidades máximas naquele jogo. A partida terminou empatada em 1x1 e foi para os pênaltis quando a França conseguiu a sua classificação. Quando o jogo estava 1x1, o Zico erra um pênalti. O Zico erra um pênalti, ele faz uma jogada, o pênalti para o Brasil, ele bate e acaba o goleiro da França desperdiçando. Na contagem dos pênaltis alternados, depois que o Platini, inclusive, faz o gol de empate dos franceses, o Zico acerta a cobrança de pênalti. Aliás, ele bate no mesmo lugar, no mesmo lugar, canto esquerdo embaixo do goleiro, mas não muito do canto, entre o meio do gol e o lado esquerdo. O Zico, dessa vez, faz o gol e o Platini, na cobrança dos alternados, ele acaba desperdiçando. Ele erra, mesmo assim, como o Brasil errou em duas oportunidades, com o Sócrates e o Júlio César, a França só errou com o Platini, a França acaba por 4x3, conquistando a vaga para a fase semifinal e depois acabou derrotada pela Alemanha. Portanto, o Zico errou um pênalti durante os 90 minutos, pênalti que poderia decidir a classificação do Brasil e acertou na cobrança dos pênaltis. Este, o Zico, o grande Zico, um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, de toda a nossa história, é o Galinha de Quintino. Muito bem, vamos falar do francês Michel Platini. Enquanto o Zico jogou duas Copas, 82 e 86, o Platini jogou três Copas do Mundo, 78, 82 e 86. A França não ganhou nenhuma Copa do Mundo, foi conquistar sua primeira Copa do Mundo, somente depois, em 98, no time liderado pelo Zidane. É formado lá nos times franceses de menor expressão, no Nancy passa pelo Sainte-Étienne, até chegar na Juve, a Juventus de Turim, time com o qual ele conquista dois campeonatos italianos, uma Champions, a de 84 e 85, e também uma Copa Intercontinental, a de 1985. Veja que até aí o currículo dos dois jogadores é bem semelhante. O Zico tem quatro títulos brasileiros, o Platini tem dois títulos italianos, o Zico tem uma Libertadores, o Platini tem uma Champions, o Zico tem uma Copa Intercontinental com o Flamengo, e o Platini também tem uma em 85 com a Juventus. Na seleção francesa, ele tem um título significativo, o Michel Platini. Ele conquista com a seleção francesa um grande time, a Eurocopa de 1984. Bem, são dois grandes jogadores com características diferentes. O Platini era um pouco mais armador do time, era um jogador mais cerebral, colocar o pé em cima da bola, olhar os seus companheiros e alçar e armar, também chegava com qualidade à frente para marcar gols. Mas marcar gols é a grande virtude e uma das grandes especialidades justamente do Zico, aquele que eu estou colocando como desafiador do Platini aqui. O Platini é um jogador mais cerebral, é um arrumador de time, é um jogador que sabe colocar o pé em cima da bola e sabe dar andamento ao jogo. O Platini jogava muito futebol, gente. O Platini jogava demais. Fez grandes atuações com a Juventus, fez grandes atuações com a seleção da França, dava gosto de ver ele jogar, tendo o Tiganá como companheiro, Gengini, Giresse, ele fez parte de grandes seleções da França. A França merecia com o Platini ter pelo menos chegado a uma final de Copa do Mundo, ou no time de 82, ou no time de 86. Merecia. Mas nunca teve muita força e por duas oportunidades, em 82 e em 86, esbarrou numa seleção que é ao gos da seleção francesa, que é o time da Alemanha. Tanto em 82 quanto em 86, a França foi eliminada pela Alemanha na Copa do Mundo. Pois bem, o time de 78 estava começando ali uma geração que durou até 82, depois passa por uma reformulação em 86. O Zico não teve grande sucesso com a seleção brasileira. Aquela geração do Zico teve um grande time, o time de 82. Um bom time, mas já não tão competitivo como o time de 86. Mas naquele time de 82 faltou um goleiro, faltou um centroavante. O time era capenga e acabou eliminado pela Itália. Mas o Zico jogou demais pela seleção brasileira. Ele não conseguiu traduzir isso em títulos. No Flamengo, ele conseguiu. Aliás, tem outra curiosidade entre Zico e Platini. Eles disputaram a artilharia do campeonato italiano de 1984, quando o Platini foi o artilheiro com 16 gols, na Juventus, o timaço da Juventus. E o Zico, vejam vocês, jogando num time pequeno, como a da Odinese, chegou a 15 gols, apenas um a menos que o francês, num time modesto e muito pequeno, muito acanhado. Time que terminou em nono lugar no campeonato italiano. A Odinese sempre teve... Sempre não, mas tinha um time... Não é um time de tradição da França, um time muito modesto, muito acanhado e muito pequeno, onde o Zico jogou por duas temporadas. O Zico é um grande fazedor de gols. O Zico bate falta, o Zico sabe cabecear, mesmo sendo pequeno. O Zico é um grande driblador, ele dribla mais que o Platini. O Zico não é o jogador de colocar o pé em cima da bola, olhar os seus companheiros e armar o jogo. Ele tem muita velocidade, ele joga com muita velocidade. Ele é o de botar o pé em cima da bola e partir para cima dos seus marcadores. E partir com sucesso, com isso, porque ele driblava muito bem, chuta muito bem, de dentro da área, de fora da área. Jogador muito rápido, muito veloz. Agora eu vou fazer para vocês aqui uma comparação paralela de estilo de jogo. O Zico, gente, nos anos 80, o Zico era o Messi. Aliás, eles têm um estilo de jogo, de conduzir a bola. Algumas características muito semelhantes. São dois jogadores pequenos, retacados. O Zico também jogava um pouco encruvado, como o Messi joga. É difícil tirar a bola. A bola gruda no pé do Zico. É difícil de derrubar o Zico. Então, o Zico tem uma semelhança de jogo, inclusive de posicionamento. Ele é um meia atacante. Embora jogasse com a camisa número 10, o que poderia sugerir que ele fosse um armador, ele é um meia atacante. Ele é um jogador vertical. Ele é mais vertical que o Platini. Ele pega a bola e parte em direção ao gol. O Platini é um jogador mais de botar o pé em cima da bola e olhar a estrutura do jogo e aí armar ou a Juventus ou a seleção da França. Na minha opinião, Zico jogou mais que o Platini. Zico foi mais jogador. No meu time, se eu tivesse que montar um time, entre os meus 11 jogadores, claro que eu colocaria os dois. Mas se tivesse que escolher um deles, seria o Zico. Acho que o Zico foi mais jogador, mais completo, mais audacioso. Tinha mais o faro do gol. Chegava com maior presença na área. Sabia se desvencilhar. Outra característica do Zico, parecido com o Messi. Sabia se desvencilhar de marcadores num espaço muito curto e com um tempo muito rápido. E num espaço, às vezes, que não era adequado, ele conseguia a conclusão para dar o chute e marcar o gol. Foi um grande jogador. O Platini também. O Platini era mais maestro que o Zico. Mas acho que o Zico jogou mais futebol que ele. Reitoria, gurizada. Um abraço.